As Duas Canções A natureza, em sua sabedoria, tem seus atalhos. Viver se torna infinitamente belo quando uma existência, com seus mistérios e magia, é elaborada com suavidade e grandeza, por caminhos absolutamente improváveis. A natureza, em sua sabedoria, tem seus atalhos. 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 A natureza, em sua sabedoria, tem seus atalhos.